O pai tentando distrair Enfio o carro na minha frente Quase que eu bato Gente, quase morri ali Demorou? Bom dia, minha gente Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi estar aqui De cara lavada De aparecer aqui pra vocês com essa cara inchada Que eu quero fazer um vlog do meu dia Desde que eu vim pra cá Pra Boa Vista, eu tenho me cuidado bastante E eu sempre começo o meu dia assim, né? Tá vendo? Cuidando a minha pele Inclusive, gente Eu levei meu rosto agora Com esse sabonete em barra E eu amo, sou apaixonada por esse sabonete Porque ele controlou muito a oleosidade da minha pele E limpa, assim Lá no Rio de Janeiro, na verdade Não tinha um ponto da minha pele oleosa E aí eu continuei usando ele Só que aqui A minha pele, ela mudou muito, 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 muito Eu comecei a ter muita espinha Minha pele começou a ficar muito oleosa Não sei se é por conta do clima, do tempo Ou por conta da idade mesmo Que vai mudando a nossa pele, né? E aí eu fui na dermatologista E ela me passou o mesmo sabonete Pra eu lavar o rosto E esse protetor solar Que ele é muito bom Ele controla muito também A oleosidade Eu sempre passo de manhã Que é da Vite E é anti-acne Tá vendo? Ele é anti-acne Ele não deixa cheiro, gente Ele não... Ele é um gel Ele não é aquela coisa que osmenta Melequenta Tem um outro creme Que eu tiro de manhã Que é por isso que eu lavo o rosto também Porque eu passo ele à noite Que é o Epidrate Ele acalma, gente A minha pele De uma forma Você não tem ideia não Eu geralmente compro na Amazon Quando alguém vem de fora E aí eu vou deixar no link da descrição Pra vocês verem Mas é importante vocês falarem Com o dermatologista de vocês, tá? Eu vou deixar no link da descrição Depois que eu li Que a gente desidrata durante o sono Eu nunca mais deixei de acordar E não tomar água Gente, toda vez que eu acordo assim A primeira coisa que eu faço É colocar água pra dentro, entendeu? E a Matilde, ela fica aqui de manhã Todos os dias, essa bichinha Eu gosto de ficar aqui Ela gosta que eu abra a janela E ela fica aqui vendo a chuva Porque tem chovido todos os dias Meu pai do céu Ah, é que ele é Teobaldo, gente Ele fica ali todos os dias E aí a gente deu o nome dele De Teobaldo É o nosso bichinho de estimação também Tá vendo? Ele fica ali tomando chuva É o nosso bichinho de estimação também Todos os dias Todos os dias eu preciso fazer meu ioga É uma rotina que eu criei Desde ter muitos anos já Bem no iniciozinho de quando eu vim pra Boa Vista E que faz com que eu me conecte comigo mesma Que eu cuide do meu corpo Mano, assim, o ioga Ele ajuda muito no autoconhecimento Em você conhecer, sabe? Conhecer o seu corpo E tem me feito muito bem Ele me dá muito equilíbrio emocional também Você trabalha muito com a tua ansiedade, né? Trabalha a respiração Trabalha o equilíbrio E isso ajuda na ansiedade E ajuda você a ficar mais leve E meio que esvaziar a mente, sabe? Tem vezes que, claro, a gente sai da rotina Eu saio da rotina às vezes Às vezes eu não consigo acordar Por exemplo, agora são 7h20 Já é o horário que eu tenho que estar me arrumando Vai, 7h30 pra sair Eu acordei um pouquinho mais tarde Porque ontem fui dormir um pouco mais tarde E tudo bem Eu não vejo problema Tá tudo bem eu sair da rotina Tudo bem eu sair daquela programaçãozinha Assim, todos os dias Acordar às 5h15 da manhã Porque é necessário às vezes Então não me culpo E isso é uma forma de manter O que eu preciso fazer Mesmo que eu precise readaptar algumas coisas Entende? Porque se não, gente Do que adianta a gente criar coisas Que a gente quer fazer Coisas que vão fazer bem pra gente E acaba se tornando um peso Uma pressão Que a gente tem que fazer Naquele horário, naquele dia Enfim Então tem que ser uma coisa mais leve, tá? Hoje, na verdade, está sendo um dia bem diferente Da minha rotina Do dia real mesmo Da semana Porque hoje eu vou trabalhar em home office E mais porque eu preciso resolver algumas coisas Eu preciso ir nos correios Enfim, hoje está um dia bem diferente Uma das coisas também Uma das coisas também que eu faço Que eu incluo na minha rotina É ler um livro que me ajuda muito com o processo de irritabilidade Que eu tenho uma irritabilidade muito grande Então, nossa, assim, esse livro É vencendo o humor E ele tem vários exercícios Ele explica mais ainda, aprofundado Sobre os teus pensamentos Te ajuda a entender seus pensamentos E sentimentos E comportamentos E ele está sendo muito essencial E aí eu sempre faço também Durante a manhã Não tenho o costume de ficar tomando café sempre, não Mas Até porque eu não gosto muito Na verdade Eu amo o cheiro do café Eu acho uma delícia E aí lá no trabalho Como o pessoal toma, né? E aí eu sempre tomo de manhã Nossa, que cheirinho maravilhoso Nossa, gente Esse café Esse café é o café Hum, delícia Mas, engraçado, né? É que o café Ele dá uma sensação de família, né? Eu e a Ana A gente sempre fala isso Toda vez que a gente faz café aqui em casa A gente lembra muito De casa, né? Dos nossos pais Meus pais principalmente, né? Porque Eu não sei Teus pais faziam o meu café? Ah, tá Não, é Eles fumavam Então eles faziam E sempre Bebiam fumando, né? E a gente Lá em casa Não, meus pais Eles sempre faziam assim Era gente de lei Todos os dias Eu compro esse pão aqui Que é o pão balduco E ele é natural Ele é mais tradicional Canequinha, gente Ainda tá até machucadinha Mas foi a minha melhor amiga Que me deu Do Grey's Anatomy A gente é super fã De Grey's Anatomy E aí ela me deu essa canequinha Que eu sou a pessoa dela Beijo, Jess E aí Eu quero colocar leite aqui Porque eu não tô afim De tomar só o café E aí Engraçado, né? O Renan, ele não gosta Eu acho que a maioria das pessoas, né? Esquenta o leite Pra não ficar Frio Café Gente, mas eu amo Café com leite Sabe? Tipo, não é gelado Mas Aquela temperatura ambiente Sabe? Não gosto muito quente Aqui em casa A gente usa muito açúcar E aí, gente Tem uma coisa que eu não sei Quem já me acompanhou no Instagram Vai lembrar dessa época aqui Quando a gente Acho que no ano Retrasado, talvez A gente tinha muito Uma questão de que A gente não consegue fazer almoço Em casa Porque a gente trabalha E aí a gente também Meio assim, sabe? De Não fazer comida e tal E aí a gente Preza pelo nosso tempo E por não lavar louça Enfim E aí a gente decidiu De novo Comer marmita Do Sesc Tem uma quantidade Muito boa de comida É barata E ainda diminui No nosso gasto mensal Do mercado Então a gente decidiu Novamente voltar Com a marmita Porque também a gente Não tava comendo muito bem Por causa de falta de tempo Enfim Porque o horário do Renan Também muda o tempo inteiro Então Mesmo que a gente Queira fazer Que ele faça Com a comida Que ele estava fazendo Inclusive Calma de novo Caraca Demorou Tinha bife parmejano E peixe Pegou o que? Peixe Porque o bife parmejano Ainda não tava Liberado Ainda tem que roubo Bora Olha gente Como é que ela vem Bem recheada Muita coisa Tem até couve Aqui Tem ovo Tem legume Então a gente Come super bem E vem bastante Tá vendo É muita comida Meu Deus Eu nunca me arrumei Tão rápido Gente Mano levei o que? Cinco minutos Foi o tempo do Renan Chegar em casa Gabriel subir Eu descer Entrar no carro E a gente levar o Renan Para o trabalho dele Não e aí foi só o tempo De eu passar De colocar a roupa Ainda bem que eu tomei banho já De manhã Não consegui nem escovar o cabelo Que eu tenho uma escova secadora Mas aí eu já passei um reparador de pontas Ainda assim eu acho que não adiantou muita coisa E passar algo na cara gente Porque assim eu não me maquio não Eu não gosto de ficar passando batom toda hora Eu quase nunca Amor dá tempo tá Você saiu com um tempo bem ok Muito Pô? Mais? É porque eu tô pedindo é porque é mais Mas se pedir é boa As pessoas vão falar que passei muito ignorante Vai cair da máscara Mas gente geralmente não é tão corrido assim né Porque hoje realmente foi bem atípico dia Tô pegando um caminho para ir para o trabalho Que eu gosto de fazer na verdade vários caminhos diferentes Eu não faço tipo um dia eu faço um mesmo caminho Outro também não Eu me canso muito E de fazer o mesmo caminho sempre E eu tô sempre mudando a rota E aí eu vou passar num lugar Que eu também pego várias ruas diferentes Mesmo indo pela mesma rota Tipo por exemplo Eu tô pegando essa rota aqui Que as vezes eu pego em um determinado dia Só que as ruas eu pego diferentes Pra chegar Porque eu gosto de ver coisas diferentes E aí eu vou mostrar pra vocês O bairro do Caçari Que tem muita casa bonita Mentira gente Eu não vou mostrar pra vocês Porque eu acabei de lembrar Que eu tenho que resolver um negócio nos correios E eu tava indo pro caminho errado E eu tava indo pro trabalho Ai gente Isso é muito louca né Meu gente É o pior lugar Quer dizer O pior horário pra você vir pro centro cívico Porque Primeiro que é muito ruim Você andar com o carro ali É tipo É uma bola Em que todos os carros Convergem ali E aí são três Ou quatro Pichas sei lá Acho que três E aí um momento afunil Um momento Tu tem que Nossa gente Isso é bem complicado E aí é meio perigosinho Sabe Tu Essa bola aqui Tem que prestar muita atenção E aí eu parei justamente Numa rua Onde não tem um sinal ali Que a gente Possa Passar E tem que ficar Enfiando o carro Pra até conseguir Uma vaguinha E aí olha só Como é que é E ali é muito complicado Gente Meu Deus do céu Enfio o carro na minha frente Quase que eu bato Gente Quase morri ali É porque é o horário de pico Gente Quando tá muito carro ali na bola Eu não gosto de ir por ali Eu botei o carro numa rua aqui E eu tenho que andar Lá pra trás Tá vendo Não resolvi Eu não resolvi primeiro Porque Tava demorando muito Ontem quando eu fui lá Tava bem vazio E eu fui atendida bem rápido Só que eu fui Antes de meio dia Então foi tipo Onze horas Ou um pouquinho Era onze horas Então tava bem vazio Mas como meio dia Já é horário De que o pessoal Sai pra almoçar Então provavelmente Tava cheio por conta disso Ai Mas aí ficou Tipo Fiquei quase uma hora lá Eu falei Não Já chega né E aí só tinha uma pessoa Atendendo também Eu falei Não Depois eu volto Cheguei no trabalho Minha gente Daqui a pouco Eu volto Pra trazer um pouquinho Mais do restante do dia Pra vocês Tá bom Até daqui a pouco E voltei Voltei Agora Saí do trabalho Já peguei o renom Agora a gente Tá indo pra casa I need some space To think this through Call me all night long Try to give you hints And a heart to see Right on the line No Losing it on you Já vou sair Já vou sair Chegar Vou comer E vou Na Carol E hoje ela vai fazer Uma live Da lojinha dela Linda Que eu vivo postando Também E é algodão importado Gente E eu vou até deixar O arroba dela Aqui embaixo Quem que tiver Nenenzinho E não importa o estado Porque ela manda Pra todos os estados Porque ela traz Roupinhas de fora Dos Estados Unidos Isso é linda gente Nossa E cada coisa é diferente Meu Deus Eu quero muito Eu banho Eu não quero Ir ao banheiro Não Nossa Assim Toda vez que eu chego Eu tenho essa vista Daqui de casa Que eu adoro E aí fica o pôr do sol Lindo aqui Aí eu gosto de olhar De ficar aqui Às vezes A gente às vezes Vem aqui pra Varonda E fica vendo Super correndo aqui Pra ir pra Pra ajudar lá Minha vizinha Né Na live Minha amiga E aí Gente Assim Quando a gente chega em casa Geralmente A gente lancha juntos A gente faz Eu na verdade Agora Eu tô comendo aqui No balcão da cozinha O que que tu falou? Falei simples Ah tá Uhum Calma Gente A gente tá super viciado Em comprar Nutella A gente tá super viciado Em comer Nutella Aqui em casa Aí eu compro Esse potinho Pequenininho Na verdade Eu compro o Grand E aí Como Ele acaba Em segundos Aqui em casa Aí eu comprei um Pra dividir Quer dizer Um pequenininho Pra mim Outro pequenininho O Gabriel Aí a gente Não briga Entendeu? Não mentira Não existe briga Mas pelo menos A gente divide Entendeu? Aí se acabar A escolha foi de quem acabou Entendeu? O negócio Mas isso só vale pra gente Porque se o teu acabar Tu vai comer o nosso Não Não vai? Claro que não Mas é a tua cara fazer É a minha cara mesmo Fazer isso Ih caralho Eu vou deixar contigo Isso aí Ai obrigada Ah leve ele pra mim Vai deixar o carro Vou começar as mensagens Vou levar Minuto jovem Com a promessa dívida Ele vai estar aqui novamente S2 Caraca tá ventando muito Olha isso Ai eu esqueci meu carregador Gente Tive que voltar em casa Eu tenho medo de trovão E de Ih tá chovendo Acho que já tá chovendo E de raio Tchau beijo Olha como é que tá gente Isso aqui Ai meu Deus Entrei aqui E tá chovendo horrores Quer que eu coloque a roupa Matias? Olha Cadê tu? Oi gatinho Oi gatinha Ah deve estar com força Ela fez uma flor Umas duas horas Sabe o que uma pessoa comentou no Lá no youtube Sobre escorpião Em relação a terreno Casas construídas Em terreno que seja tipo Muito mato Assim Eu lembrei logo daqui Eu falei Ai meu Deus Não E o Guilherme até foi roçar Do lado aqui Porque o mato Olha eu tirando do lugar O mato O mato que já tava tipo Alto De passar por sempre O nosso mudo dele Vou roçar um pedaço do lado Depois tu tem Eu acho que depois Eu vou colocar assim Tipo conjunto Ah não Se bem que tu vai pegar né E tu vai mostrar Eu vou abrir Eu vou É que esses aqui São kits com calça Calça e morezinho Entendi Tá Aí aqui Vai ser kits de três peças Com calçãozinho Olha quanta peça vendida Essa loja é muito sucesso Para as mamães que vieram depois Aqui Vai ser pijama Dinossauro Ok Pijama Dinossauro Esse macacão aqui Os macacões estão por 79 E ainda tá Ali quatro Quatro mantas Opa Virada Gente Dez horas Da noite E a gente tá aqui na live A Carol ali Fazendo a live ainda E gente do céu Olha aqui como é que eu já tô Toda descabelada Já Tô Muito Pisso Aí O outro bebê tá ali O Matias O pai tentando distrair E ela terminou a live E ela terminou a live com a Eloá Cheguei em casa finalmente 11 horas da noite Geralmente Eu chego em casa Cinco e pouquinha Do trabalho E fico em casa Entendeu? Fazendo coisas do YouTube E tudo mais Só que hoje Eu fui pra live da Carol Foi incrível Gente Foi muito gostoso Adorei fazer live E aí eu fiquei pensando muito Sabe em fazer live também Porque eu falei Gente Gosto da dinâmica Agora vocês reparem Que minha cara tá linda De cansada Minhas olheiras aqui O lápis já saiu Tô com o olho preto Mas é isso Minha gente Essa é a realidade Entendeu? E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Essa é um pouquinho Da minha vida Aqui em Roraima E se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos Assim como esse Comenta aqui embaixo Pra mim Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau